Música A nossa equipe de reportagem da TV Merim, canal 4, se encontra aqui em um outro ponto Aqui gente, é o seguinte, olha, disparo de arma de fogo Ali ó, olha só, polícia Olha só, bastante tiro Tá vendo aí ó, bastante tiro E a nossa equipe aqui, baixada Olha só, Felipe, Felipe, se abaixa aí Felipe, é tiro Se abaixa aí meu querido, se abaixa aí Olha só A nossa equipe, olha Vários disparos Olha Muito tiro, você tá vendo aí Muito tiro, muitos disparos de arma de fogo Felipe Olha só Felipe, os caras Gente O negócio aqui não tá fácil O negócio aqui tá difícil Olha, muito policial Com essa força tática Nós estamos aqui agora encurralados, viu gente Olha aqui, trabalho perigoso aqui da nossa equipe E vamos aqui conferindo, porque as informações que eles estão armados ainda, existe dois que estão ainda soltos Depois do assalto que eles fizeram aqui no bairro de Santa Marina, perto da Coab E aí tem um preso, mas tem mais dois ainda que estão dentro desse matagal Foi A polícia Vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, Felipe Olha só Olha só Mais informações aqui, polícia disparou Vamos conferir um detalhe aqui, Felipe A nossa lente da TV Mearim Canal 4 Band Estamos aqui em outro ponto Olha só Eles não foram agarrados ainda não Não foram agarrados ainda não Ainda tão soltos Guarda aí gente Cuidado, cuidado Todo cuidado Olha só As informações Vamos aqui gente Tá perigoso aqui o local Tá sendo registrado por parte Vê aqui, Felipe Olha ali, Felipe Polícia ali, ó Fecha ali, Felipe Olha lá Fecha ali Policial Policial do COSAR Policial A nossa proteção aqui é Deus Primeiramente E depois a polícia Porque eles estão aqui Os indivíduos são São perigosos Vieram da cidade de Imperatriz No indulto Imposto pela justiça Na saidinha Na saidinha do dia das mães Informações que eles saíram no dia das mães No indulto Imposto pela justiça Para visitar a mamãe Ou as mamães E agora estão praticando assalto Há uma residência aqui Praticando aqui Com muita Praticado com muita violência Levaram um cordão A nossa equipe conversou com a vítima lá Que acha que foi parada dada Ao chegar nesse endereço Nessa residência Muitos policiais ali ainda Dentro do Matagal Vários disparos de arma de fogo E continuamos aqui Não é fácil Trabalho bastante perigoso Vamos aqui Felipe Carlos Olha gente Olha Olha aqui Mais movimentação Está vindo ali mais policiais Mais policiais agora Muito movimento Dentro do mato Olha só Muita movimentação Muito policial aqui Dentro do mato Eles estão aqui agora Olha aqui É um local de Que eles abriram aqui Estão pedindo aqui Apoio Estão pedindo mais apoio Olha aqui Vamos ver O que aconteceu Olha Ninguém sabe se tem policial Baleado Vamos aqui Para um outro ponto Muito policial Dentro do mato Olha só A polícia arrastando ali A polícia trazendo O urso Trazendo aqui Os indivíduos Olha só Está sendo socorrido Para a parte da polícia O indivíduo Sendo trazido para cá Você está vendo aqui A nossa equipe da TV Merim O SAMU Gente O SAMU Olha só Movimentação Um dos indivíduos Não quis se entregar Não quis se entregar Olha aqui Os indivíduos Não quis se entregar E agora E agora Vai ser levado Para Para o hospital Você está vendo aqui Os indivíduos Não quis se entregar Essa que é a realidade Nesse momento Teve disparo De arma de fogo A polícia Não quis se entregar E agora Olha aqui Quebrando a cega Para ver se desce aqui O indivíduo Que veio praticar Assalto Mas vão estar baleado Olha só Olha aqui Nesse momento Acionaram o SAMU Para o SAMU vir Olha só Olha Ele ainda está com vida O bandido Que não quis se entregar Olha a arma de fogo Olha só É novo Meio novinho Olha aqui Olha só Novinho Olha aqui Vamos conferindo As imagens da senhora Não quis se entregar Olha só Vamos conferir Vamos conferir Datados aqui Muita correria Olha aqui Vamos conferir Olha só Correria Olha só Olha aqui Ele não quis se entregar Vamos lá Vamos aqui Muita movimento Tu que O indivíduo Esse aqui Positivo 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 Efectuou vários disparos Contra a polícia militar E nós Revidando a injusta agressão Ainda está vivo Exatamente Exatamente O tenente Marcelo Olha aqui Muita correria E ele vai sendo levado aqui Agora Consultou com a polícia Vamos aqui O indivíduo Bastante perigoso Olha só A polícia Vamos conferir Aqui os detalhes Olha só Olha só O indivíduo Teve chance De se entregar Para a polícia militar Nós precisamos de ser No local Mas infelizmente Quando veio a guarnição da polícia Mesmo com inúmeros pedidos Para se entregar Se largar Essa arma Atirou Contra a guarnição E nós Em defesa própria Da nossa vida Ainda a gente Para a defesa Efetuamos ali Alguns disparos Para que fosse Cessada A injusta agressão O indivíduo Foi alvejado Está sendo agora Socorrido Será levado Para o hospital regional Nós saímos de casa É a intenção nossa Voltar para as nossas famílias Então de modo algum Nós iremos sofrer Uma retaliação Dessa altura E não iremos nos defender Então nós somos O Estado Né É claro Nós representamos o Estado Então o Estado Nesse momento Né Foi colocado à prova O indivíduo Tentando contra a vida De vários policiais Mesmo É Após inúmeros pedidos Para que largasse a arma E não atirasse E se interagasse É Não obedeceu E foi essa a escolha dele Só nos resta Né Fazer É Cumprir a questão Da legítima defesa E da ordem pública Sargento Os três estavam armados Os três É Ainda não sabemos Né Estamos ainda Fazendo algumas varreduras Tá certo Ainda não foi terminada a ocorrência Esse Com certeza estava Porque Atirou contra a polícia militar Mesmo Com várias tentativas nossas De fazê-lo se render E Né Tinha um trabalho muito difícil Porque é uma área de mato Fechada E existia toda essa cautela Mas O outro indivíduo Que é o terceiro Positivo Nós Como eu falei Ainda estamos na caça Ainda não terminou o trabalho Da polícia militar O cerco está feito É uma área difícil De difícil acesso Mas Nós iremos em qualquer terreno difícil Em qualquer lugar Essa é a nossa Missão e iremos cumprir Bom Eles vieram para a cidade Praticar assaltos Né Tomaram alguns Pertencem a residência Né Provavelmente causaram Um terror lá E Nós fomos avisados As equipes É Coordenada aí Pelo Sargento Terceira É Vieram até o local Conseguiram É Ver É Ver É Olhar ali os indivíduos Tentando se evadir No momento que eles Avistaram a viatura Entraram para o Maltagal Tentaram se esconder É Foi acionado o COSAL COSAL Vieram até o local Juntamente com a FT Entramos Na área de difícil acesso Quando conseguimos Encontrar o indivíduo Como eu falei Tentamos de diversas formas A conversa O diálogo Mas ele não quis saber Atirou contra a guarnição E nós Defendendo a nossa própria vida Nós Efetuamos alguns disparos Que Veio a alvejá-lo Está sendo socorrido Nesse momento Levando Sendo levado para Para o hospital Aqui muito obrigado Falamos com o tenente Marcelo Tenente O que? Filipe Carlos Essa aqui é arma de fogo? Olha só Essa aqui é arma de fogo Que foi empregada pelos bandidos Está na mão aqui Do sargento Ericeira É um 38 Está municiado Dá para ver ali Está municiado Nesse momento Um amparado policial Várias viaturas Sendo empregado E Ele não quis se entregar Um dos bandidos Não quis se entregar E aí agora Foi levado para o hospital Baleado E muito grave E a arma está aqui Que estava com um dos bandidos Não quis Entrar em um acordo Não quis conversar E foi interceptado E a nossa equipe de reportagem Continua aqui no local Em 28 Foi encontrado Com um indivíduo Ele atirou contra a polícia A polícia reagiu Tentando neutralizar a ameaça E assim vocês viram pelas imagens Que o indivíduo foi avejado Está sendo levado Para o hospital Laura Vaz Concelos Naquele primeiro momento No primeiro contato Eles também tentaram Atirar contra a equipe Da polícia militar Quando a gente avistou Na primeira Naquela estrada Que liga Covilhe A chapadinha Os dois indivíduos Já tinham efetuado Disparo dentro do mato Quando avistou a polícia Adentraram mais ao mato A gente vê que são Muito jovens Esses rapazes aqui Mas são perigosos Sim, sim Ali em torno de Seus 23 anos Mais ou menos Os indivíduos São muito perigosos De acordo com as vítimas lá Elas falaram Que os três estão armados Estavam armados A gente já averigou Que realmente pegamos um aqui E esse outro indivíduo Que entrou em combate Com a polícia Também estava armado E a gente ainda vai adentrar O mato Para ver se encontra O outro indivíduo A tática como sempre Deu uma resposta à altura Sim, sim A gente está aqui Se o indivíduo se entregasse A gente levaria Só preso Fazer os procedimentos corretos Mas o indivíduo Resolveu reagir Contra a polícia Tentou alvejar o policial E a gente usou A forma de neutralizá-lo Para impedir Que tivesse alguma baixa Entre nós Onde que entra Tentou alvejar-lo Que tivesse maladduo Onde que tivesse Onde que tem Que tivesse ен vessel Onde que tivesse